Michael vai jogar no Palmeiras? Você vai ficar de boca aberta com o que acabou de sair, fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. Olá torcedor palmeirense, esperamos que esteja tudo bem contigo, antes de te contar a notícia, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal, e deixe o seu joinha nesse vídeo para ser o primeiro palmeirense a receber as principais notícias do verdão. A grande maioria dos clubes brasileiros atualmente não vive um momento financeiro tranquilo, mas mesmo assim sabe da importância de realizar investimentos, especialmente se tratando do mercado da bola. As diretorias vão se movimentando e encontrando brechas para que novidades sejam possíveis, independentemente do custo. Dessa forma, toda e qualquer quantia que entra nos cofres é considerada extremamente bem-vinda, ainda mais quando não vinha sendo esperada naquele momento. Todo e qualquer tipo de negociação que pode render frutos é acompanhada de perto, gerando uma certa expectativa para que ocorra em um PIX gordo, seja feito o quanto antes. Antes de contar os próximos detalhes, quero pedir que você deixe o seu joinha no vídeo para continuar recebendo as principais notícias do verdão. No caso do Palmeiras, a questão envolvendo dinheiro não vem sendo o grande impeditivo, tanto que Leila Pereira realizou algumas propostas recentemente. Quando se trata do mercado, Andrei Santos é o reforço mais provável, que não vai gerar custos imediatos, já que chega por empréstimo junto ao Chelsea da Inglaterra, após não conseguir seu visto. Enquanto a contratação do volante não é confirmada, o verdão congelou os demais interesses. Mas isso faz com que deva ficar para trás envolvendo Michael, do Al e Lau. Ainda mais depois de uma bomba que vazou no Sul, o Grêmio pode contar com a ajuda de investidores para trazer o atacante de volta ao Brasil, vencendo a concorrência. Caso isso realmente ocorra, dificilmente o Alviverde terá condições de bater de frente. Ainda mais pelo fato de que Renato Portaluppi deu um ultimato em Porto Alegre dizendo que quer o ex-Flamengo de qualquer forma. A definição desse caso não deve demorar muito para ocorrer, mas neste momento as chances vão ficando cada vez menores. Esse foi o vídeo de hoje. Você acha que o Michael seria um bom reforço para o verdão? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Palmeiras. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar a receber todas as notícias do Palmeiras em primeira mão.